Meu nome é Gabriela Almeida, sou travesti, tenho 28 anos, sou brasiliense, vivendo atualmente em São Paulo, 2020, pandemia, e enfim, sou artista, gosto de me expressar, gosto de usar de todas as formas que eu consigo acessar artisticamente para poder expressar meus sentimentos, seja escrevendo, seja dançando, seja conversando com as pessoas e educando. Minha mãe é agente comunitária de saúde, ela também é enfermeira, então eu sempre tive contato com testes, testagem, conscientização, palestras, ela sempre estava... E aí esse trabalho que a família deveria fazer dentro de casa, que é o de conscientização da gente enquanto indivíduo, então minha mãe sempre me estimulou tanto a conhecer meu corpo, tanto a fazer, realizar testagem, saber da minha situação, então acho que me ajudou muito, porque sempre que eu converso com outras pessoas sobre essas questões, eu sempre percebo que no geral as pessoas não têm muita informação, né, então eu vim aí de uma vivência um pouco privilegiada. E eu percebo que quanto mais informada eu fico, menos expectativas eu criei, porque é como se fosse... Para mim pelo menos, né, não tem tanto tabu envolvido, não tem tanta... Não tem tantas sombras ali, né, que permeiam aquele assunto. Bom, se meu teste desse positivo, eu provavelmente acho, né, normalmente não sei, não sei como lidaria com as emoções, mas acredito que eu ficaria muito tranquila, porque eu tenho informação, né, e eu acho que o preconceito ele vem exatamente daí, da falta de informação, e aí não só o preconceito contra a ISTZ, mas contra nós, pessoas LGBTZ, eu encontro travesti principalmente, então as pessoas ainda não sabem o que é uma travesti, né, então eu sei o que é o HIV, eu entendo mais do que a maioria. Eu senti uma autonomia muito grande fazendo o autoteste hoje, porque é isso, né, sou eu e o teste, sozinha em casa, provavelmente. Porque é isso, né, acho que a gente dá mais valor quando tá sozinha ali, que a gente vê que o final das contas da vida é isso, né, somos nós, primeiro, antes de tudo. E o mundo, assim, eu acho que procurar acolhimento, no caso de um resultado positivo, então, acho que é nada menos do que uma demonstração de amor próprio mesmo, de cuidado com você mesmo, né, e autonomia sobre o seu próprio corpo, de entender que é uma infecção e agora tem que fazer alguma coisa sobre isso, né. Acho que o autoteste ajuda nesse sentido de pandemia, principalmente com relação à acessibilidade, né, então eu percebo que muitas das vezes a gente desiste até de fazer, de procurar uma testagem, por simplesmente ser longe, de casa. Então, eu acredito que principalmente para as pessoas que vivem na periferia, ou que vivem nesses outros lugares mais afastados dos grandes centros, né, eu acredito que seja um grande aliado nesse sentido de dar uma acessibilidade maior para o teste, né, para que pessoas consigam ter essa autonomia maior sobre si mesmas e de qualquer canto, de qualquer lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.